Fala pessoal! Muitas emoções no multinível e já percebemos que a nossa audiência tem buscado por negócios inovadores. Tem muita gente que não quer mais saber do mais do mesmo ou de empresas que são simplesmente cópias umas das outras. E como nós sempre trazemos grandes novidades aqui no canal, não poderíamos deixar de anunciar algo realmente inovador e muito lucrativo que descobrimos recentemente. Em um mercado bilionário e que está em uma crescente exponencial, um profissional de trader esportivo que já ensinou mais de 57 mil pessoas no ramo acabou de nos contar em primeiríssima mão que o seu negócio vai entrar no multinível. Um pequeno spoiler para você que assiste esse vídeo. Produto não depende de logística, validado por grandes players, profissional com mais de 5 anos de experiência, tecnologia exclusiva e jamais vista em seu segmento, plano de afiliados que paga bem e uma proposta de futuro muito interessante. Fique ligado que em um próximo vídeo iremos trazer todas as informações sobre essa empresa e revelar o que é esse negócio tão inovador. Em breve voltamos com mais notícias. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News! Tchau! 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 Tchau, tchau.